Demival Godoy, corretor classe A, tem um patrocínio de Alomix, Esquadrias Especiais Pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, com mais uma espetacular oportunidade de bem morar para os senhores aqui no Rita Vieira Olha só que show de bola A casa da esquina que vocês veem com o portão fechado, ela já foi vendida Valor de venda excelente, tá? E varolho de venda excelente mesmo Então nós temos essas duas casas aqui para poder vender para vocês Vai lá na descrição do vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando sobre valor de venda, tá bom? Olha só que bacana Fachada aqui Toda ela retroiluminada, com a jardinagem no plano inferior Trabalho do grafiato com porcelanato acetinado Olha só que lindo Vou mostrar essa casa Riquíssima em móveis planejados Valor de venda espetacular aqui na descrição do vídeo, tá? Olha só que top Aqui é o calçamento aqui da casa Vaga de garagem, duas vagas de garagem Com o acabamento aqui do porcelanato acetinado Olha só que lindo Trabalho aqui do pergolado no ambiente de garagem Iluminação direta no grafiato Olha como ficou top Aqui nós temos uma garagem gourmet Olha só que show de bola o desenho do gourmet Aqui nós temos A bancada com a janela de passa-prata Essa janela dá para a cozinha Eu já mostro lá para vocês a cozinha O espaço gourmet aqui Com a churrasqueira revestida com o grafiato e a borda no granito Olha só que top E aqui nós temos o acesso de serviço Olha só que bacana Casa de gás Revestida aqui na parte superior com porcelanato acetinado Vou dar um giro aqui dentro do ambiente de garagem Para mostrar para vocês Como que é uma garagem super confortável Dois carros tranquilos aqui Olha só que legal Detalhe aqui da retroiluminação no grafiato Muito bonito né Casa com acabamento fino Acabamento lindíssimo Muito bem feito Aqui é o hall de entrada Aqui nós temos o acesso direto para os quartos Que eu já mostro para vocês os quartos Olha só O ambiente de TV e cozinha O ambiente de sala e cozinha Pegando o pé direito para vocês aqui Sanca com iluminação indireta Pontos de ar-condicionado Todos eles preparados para receber a instalação do ar-condicionado Splint Na compra comigo do Emilão Godoy Corretor Clacial Você vai ganhar de presente Uma TV Smart de 50 polegadas Para colocar aqui nesse painel Ou um ar-condicionado Splint Lá para a sua suíte Beleza? Painel de TV aqui Com aparador E o trabalho do empado Olha essa cozinha Ambiente com integração perfeita Aqui para o espaço de cozinha Armários em todos os ambientes da casa Forno no plano interior Cooktop Acabamento do porcelanato marmorizado Com uma coifa No aço escovado Com tampo em vidro Muito legal Muito bacana Armário no plano superior E aqui a janela É um passa-prato Para o espaço gourmet Muito lindo Casa preparada Para receber O aquecimento De água Solar Prontinho Deixa eu mostrar um detalhe Dos metais Para vocês Metais aqui Tudo do col Os metais Em monocomando Aqui na cozinha Deixa eu mostrar Mais uma vez Aqui a área de serviço A área de serviço Coberta Nós temos Duas casas Apenas Porque a da esquina Foi vendida recentemente Tá bom Aqui o acesso Para os quartos Privativo Tá Olha aqui O espaço privativo Para os quartos Todos os quartos Rico em imóveis planejados A casa inteira É rica Em imóveis planejados Mais especial ainda É o valor de venda Desse imóvel Tá Aqui é o primeiro quarto Com a cabeceira Trabalhada aqui Com os pontos De energia Na cabeceira Para carregamento De celular Para iluminação Olha só o armário Que bacana E aqui Nós temos O ponto Para a instalação Do painel de TV Lindo, né? Vou mostrar Para vocês Aqui agora O banho O banho social Que serve Aqui os outros Dois quartos Com o acabamento Aqui de um porcelanato Calacata Ascentinado Cuba esculpida Trabalhada no granito Com o armário No plano interior Espelho Bisotado Olha só Que lindo Iluminação direta Sobre Sobre a cuba Esculpida Olha só o detalhe Aqui do banho Nicho Trabalhado aqui Também no granito Os misturadores De água quente E fria A casa Está preparada Para receber A instalação Do aquecimento Solar Do ar e de água Prontinho Prontinho E os pontos Também De ar condicionado Estão todos eles Preparados Para receber A instalação Do ar condicionado O profissional Não vai ter Nenhuma dor de cabeça Olha só Que show de bola Essa casa Olha só que lindo Ali em cima É o ponto Do ar condicionado Casa lindíssima Com acabamento Fino Aqui no Rita Vieira Vou mostrar Para vocês Aqui O A suíte É o quarto Suíte Tá Revestimento Aqui do Porcelanato Acetinado Com rodapé Embutido Olha o detalhe Aqui da cabeceira Armário Também Em Todo ambiente Da casa A casa inteira A gente tem armário Olha a sangra Com iluminação Direta e indireta E aqui o banho Com cuba de sobrecor Cuba de sobrecor Com armário No plano inferior Todos os banhos Já trabalhados Com aplicação Do blindex Com box Do banho Detalhe do nicho Do granito E o misturador De água quente e fria E aqui nesse banho Nós temos um porcelanato Marmorizado Olha só que bacana A iluminação Também direta Aqui sobre a cuba Olha só que lindo Balucada em granito É isso aí pessoal Mais uma ótima oportunidade De bem morar Para os senhores Aqui em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Região do Rita Vieira Não se esqueça De se inscreverem no canal De deixarem aí O seu joinha E de acionarem o sininho Para receber as nossas notificações Além de seguir a gente Lá no Instagram Demival Godoy Beleza pessoal? Vou encerrar o vídeo Aqui nesse ambiente De sala e cozinha Olha como ficou top E na compra comigo Você escolhe Uma TV Smart De 50 polegadas 4K Ou um ar-condicionado Lá para o seu ambiente De cozinha Beleza? Ligue aí a gente Sua visita Que nós estaremos À sua disposição Demival Godoy Corretor Classe A Com mais esta ótima oportunidade De bem morar Para os senhores Aqui em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Demival Godoy Corretor Classe A Tem um patrocínio de Alumix Esquadrias Especiais